Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora é e sempre. Amém. Aleluia. Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos. Tende piedade de nós. Quiere eleison. Cristo, que vieste chamar os pecadores, Tende piedade de nós. Cristo é eleison. Senhor, quem te cedeis por nós junto do Pai, Tende piedade de nós. Quiere eleison. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós. Herdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Ó Jesus, Redentor, do Universo, Senhor, Verbo eterno do Pai, Luz da luz invisível, Que dos vossos remidos vigilante cuidais. Voz artista do mundo E de todos os tempos O sinal divisor No silêncio da noite Renovai nosso corpo Que lutando cansou Afastai o inimigo Vós que aos fundos abismos Destruís, ó Jesus Não consiga o maligno Seduzir os remidos Pelo sangue da cruz Quando o corpo cansado For de noite embalado Pelo sono e a calma De tal modo adormeça Que ao dormir nossa carne Não cochile nossa alma Escutai-nos, ó Verbo Por quem Deus fez o mundo E o conduz e mantém Como o Pai e o Espírito Vozeirai sobre os vivos Pelos séculos Amém Aleluia 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 Quando eu chamo Respondei-me Ó meu Deus Minha justiça Vós que soubestes Aliviar-me Nos momentos de aflição Atendei-me Por piedade Escutai Minha oração Filhos dos homens Até quando Fechareis o coração Porque amais a ilusão E procurais a falsidade Compreendei que nosso Deus Faz maravilhas Por seu servo E que o Senhor Me ouvirá Quando lhe faço A minha prece Se ficar Desevoltados Não pequeis Por vossa ira Meditais Nos vossos leitos E calai O coração Sacrificai O que é justo E ao Senhor Oferecei-o Confiai sempre No Senhor Ele é a única Esperança Muitos a que se Perguntam O que nos dá Felicidade Sobre nós Fazer brilhar O esplendor De vossa face Vós me destes Ó Senhor Mais alegria Ao coração Do que a outros Na fartura De seu trigo E vinho novo Eu tranquilo Vou deitar-me Na paz Logo agormeço Pois sou vós Ó Senhor Deus Dá insegurança A minha vida Glória ao Pai E ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Aleluia 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 Vinde agora Bendizei ao Senhor Deus Vós todos Servidores Do Senhor Que celebrais A liturgia No seu templo Nos átrios Da casa Do Senhor Levantai as vossas mãos Ao santuário Bendizei ao Senhor Deus A noite inteira E o Senhor Que o Senhor Te abençoe E disse Amo O Senhor Que fez o céu E fez a terra Glória Glória ao Pai Aleluia 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 E trarás E trarás gravadas Em teu coração Todas essas palavras Que hoje te ordeno Tu as repetirás Com insistência Aos teus filhos E delas falarás Quando estiveres sentado Em tua casa Ou andando pelos caminhos Quando te deitares Ou te levantares Este é o dia Que o Senhor Fez para nós Alegremos-nos E nele Exultemos Aleluia 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 Salvai-nos Senhor Quando velamos Guardai-nos também Quando dormimos, nossa mente vigie com Cristo Nosso corpo repousa em sua paz, aleluia Deixai agora vosso servo ir em paz Conforme prometestes, ó Senhor Pois meus olhos virão vossa salvação Que preparastes ante a face das nações Uma luz que brilhará para os gentios E para a glória de Israel o vosso povo Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Salvai-nos, Senhor, quando velamos Guardai-nos também quando dormimos Nossa mente vigie com Cristo Nosso corpo repousa em sua paz, aleluia Ficai conosco, Senhor, nesta noite E vossa mão nos levante amanhã cedo Para que celebremos com alegria a ressurreição de vosso Cristo Que vive e reina para sempre Amém O Senhor Todo-Poderoso nos conceda uma noite tranquila E no fim da vida uma morte santa Amém Regina Ceri, letare, aleluia Via, chien meruisti portare, aleluia Via, chien meruisti portare, aleluia Ora pro nobis deum, aleluia